Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá pra mais um vídeo barulhento, que certamente será, pessoal, aqui tá, aqui tá. E eu tô com a voz um tanto estranha, vai aparecer estranha aí no vídeo, porque eu tô muito atacada da rinite, espirrei pra caramba já antes do vídeo, então eu tô com o rosto inchado, o olho tá inchado, não sei, tá estranho. Mas eu preciso muito gravar esse vídeo, porque eu quero dividir com vocês a minha limpeza de pele, que eu faço no momento. E assim, ó, de tempos em tempos, vocês sabem, né, eu troco a minha rotina de máscaras faciais, de limpeza de pele, a minha rotina de produtos de pele, né, cosméticos, enfim, eu troco. Mas dessa vez eu quero, à medida que eu vou trocando, eu quero já postar o vídeo e dividir, né, a minha rotina, como que eu tô fazendo aqui no canal, porque eu sempre faço a minha limpeza de pele na quarta-feira, e continuo fazendo na quarta-feira, só que eu mudei um pouquinho ela. No momento, na fase em que minha pele se encontra, eu preciso sim deixar ela limpa, né, é o propósito da limpeza de pele, mas eu também quero um pouco mais de rejuvenescimento, eu já vou mostrar os produtinhos que eu uso. E eu quero aproveitar e deixar uma pergunta aqui pra vocês. Pra quem sabe, né, eu atuei na área da estética, muito tempo atrás, muito antes de ter canal do YouTube, e eu tenho muito material guardado para com a pele, sabe, receitinhas caseiras, ou às vezes nem caseiras, mas misturinhas, que eu sempre gostei muito de fazer, e algumas coisas eu tô voltando a fazer, algumas coisas eu sempre fiz, e só que eu nunca postei aqui por quê. São coisas simples, simples mesmo, assim, eu costumo falar que são bobinhas, coisas do dia a dia, receitinhas caseiras algumas, que eu gosto muito de modificar, de misturar, de testar, sabe, enfim, e eu vou fazendo essas misturinhas e gosto. E eu nunca postei aqui no canal porque eu acho que é alguma coisa simples, sabe, simples demais, que não teria relevância em fazer um vídeo. Mas, se vocês que me acompanham, que estão sempre aqui comigo, acham sim relevante, deixem aqui nos comentários, e aí eu começo a trazer mais vídeos com dicas, assim, de tratamento de pele, combinações que podem ser feitas. Mesmo que seja simples, não necessariamente será tudo receitinha caseira. Muita coisa eu estou trazendo pra minha rotina, coisas que, um material que eu tenho guardado, né, tô trazendo pra minha rotina e eu vou modificando e vou adaptando pra minha pele. Então, tudo isso eu faço e algumas coisas eu não posto vídeo. Então, se vocês acham que é relevante esse tipo de conteúdo aqui no canal, eu posso trazer com certeza porque eu tenho muito material guardado. Então, a minha limpeza de pele, né, continua na quarta-feira e eu prefiro fazer à noite porque aí como eu vou colocar ácido hialurônico na pele, eu vou dormir com esse ácido hialurônico e aí fica tudo tranquilo. Em relação ao ácido hialurônico, eu uso ele em gotas, eu uso ele na limpeza de pele, mas eu também posso usar ele pra fazer uma massagem facial, como às vezes eu também faço na limpeza de pele. Ou eu posso usar ele em gotas, em alguma máscara facial que eu também faço. E aí tudo isso eu posso trazer e mostrar aqui no canal. A limpeza de pele que eu tô fazendo no momento, ela leva poucos produtos, porém produtos muito específicos pra pele. Pra deixar a pele limpa, claro, só que porém rejuvenescida. Então, uma limpeza de pele pra quem tem mais de 30 anos, porque precisa de um cuidado extra, né, barulho aqui fora. Eu vou usar o meu sabonete em barra de argila preta, que vocês já conhecem, né. Esfoliante de morango, eu esperei vir o frasco novo, porque fica mais bonito de mostrar, né, ele cheinho assim. Esfoliante de morango é muito bom pra pele, porque ele é antioxidante, né, então deixa a pele realmente muito bonita, assim, luminosa, sabe. Máscara de vitamina C, que ela é maravilhosa pra deixar a pele também luminosa, rejuvenescida, macia, hidratada. E, claro, o meu bonitinho ácido hialurônico em gotas. Então, assim, ó, a aplicação desse kit, digamos assim, essa mini rotina de limpeza da pele, barra, rejuvenescimento, é bem simples, porque eu começo lavando a minha pele com sabonete de argila preta, lavo como de costume, né, beleza. E aí eu venho e esfolio muito bem a pele. É assim, ó, eu não coloco muita pressão na pele, não fico muito tempo esfoliando, porque a pele já tá bem limpa, então não preciso ser muito abrasivo em relação a isso, né. E aí eu retiro bem o esfoliante da pele, somente com água mesmo, e aí com a pele seca, eu aplico a minha máscara de vitamina C, aplico em todo o rosto, eu também posso aplicar no pescoço sem problemas, aplico na área dos olhos, tudinho. E deixo na pele 15 minutos repousando, e aí depois eu retiro a máscara, eu posso retirar com o meu sabonete de argila preta, ou sabonete de argila amarela, ou argila branca, não tem muita regra com isso não. E aí depois com a pele seca já, eu aplico algumas gotas de ácido hialurônico, posso aplicar no pescoço, na área dos olhos sem problemas, e eu somente espalho ou então posso fazer uma massagem, né, uma massagem leve, superficial, sem muitas regras, assim, só pra ativar mesmo o ácido hialurônico na pele. E estou pronta para dormir assim mesmo, sem retirar o ácido hialurônico. E a minha pele amanhece extremamente bonita, renovada, uma pele luminosa, uma pele com um vício muito bonito, um tônus muito bonito. Apesar de levar o nome de ácido, né, ácido hialurônico, ele não tem aquele efeito de esfoliante abrasivo pra deixar a pele clara, como ácido retinóico, como hidroquinona, ácido córdico. O hialurônico, ele tem o poder de rejuvenescer a pele, ele tem o poder de preencher as células da pele, deixando a pele mais firme, mais esticada, mais lisa. Mas aí eu posso fazer um vídeo somente falando de ácido hialurônico, e certamente ele aparecerá aqui ainda, porque eu tenho algumas receitinhas que eu faço e eu uso ele, e eu quero mostrar, né, compartilhar aqui com vocês. A minha dica de limpeza de pele foi essa. Quem deseja adquirir os produtos comigo, fique à vontade, eu deixo os meus contatos aqui. Quem deseja procurar o próximo à sua casa, fique à vontade. Quem deseja trocar algum produtinho, adaptar pra sua pele, adaptar pro seu dia a dia, fique totalmente à vontade, tá bom? Muito obrigada pela companhia, eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada às pessoas que pediram por esse vídeo, eu fico muito feliz quando alguém me pede um vídeo de pele. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.